Olá pessoal, seja bem-vindo. Como fazer o Chrome aqui no InShot? Você vai aprender agora nesse vídeo. No InShot, o que você vai fazer? Você vai clicar em vídeo e vai clicar aqui, ó, novo. E primeiramente, você vai adicionar o fundo que você quer aí no seu Chrome aqui. Eu quero uma imagem que eu tenho, você pode colocar um vídeo também, uma imagem. Eu quero essa imagem aqui da natureza, vou selecionar ela e vou confirmar no verde, beleza? Aqui vai ter a imagem do fundo e agora eu quero adicionar a imagem que vai sobrepor esse fundo. Então eu vou vir aqui em P&P, Picture in Picture, ó, vou clicar sobre ele e vou selecionar um vídeo. Eu tenho três vídeos, eu vou fazer nesse aqui do rapaz, nesse do dragão e comigo gravando na tela, tá? Então eu vou começar com o rapaz aqui, vou aumentar o tamanho do Chrome aqui pra encaixar ele aqui direitinho, ó. Ficou um pouquinho torto, deixa eu só, a gente tá aqui, beleza? Agora sim, ó. E tá aqui. Pra usar o efeito Chrome, é só você clicar bem aqui do lado, ó. Chrome, já tá escrito aqui, ó. Você clica sobre, apareceu aqui uma fodelinha, você vai selecionar a área do Chrome aqui. E aqui, antes de terminar, tá? Serve bem isso aqui, antes de terminar, você vai configurar aqui pra tirar o verde que tá sobrando na roupa do rapaz aqui. Botar um pouquinho de sombra a gosto. Clica aqui pra confirmar. E aqui tá o primeiro Chrome aqui. Só que o meu fundo, ó, você pode observar que é maior do que a imagem do Chrome. Então eu vou clicar aqui sobre o fundo, segurar o dedo sobre, tá? Por isso você tem que colocar uma imagem no fundo que seja do tamanho semelhante. Senão você vai ter que ficar duplicando a imagem aqui até, principalmente se for vídeo, você vai ter que ficar duplicando o vídeo até o final, né? Na imagem dá pra arrastar. Então eu vou confirmar. Eu vou clicar sobre a imagem aqui, ó. Vou arrastar bastante, tá? Pra poder adicionar, adiantar ela. Eu vou clicar em Picture in Picture. E aí você observa que a imagem já passou o Chrome aqui. Sem problema. Vou colocar a agulha aqui no finalzinho da imagem, tá? Vou confirmar aqui. E agora, o que que eu faço? Clico em dividir. E a parte que sobrou, eu seleciono ela, clico nela. E excluo essa parte. Clico em excluir. Pronto, aqui tá o meu Chrome aqui com o rapaz falando, tá? Agora, eu vou fazer o Chrome aqui com o dragão. Que eu quero fazer uma imagem bonitinha aqui, né? Eu vou voltar aqui. Não vou salvar, não. Vou voltar, mas você tem que salvar, tá? Vou voltar aqui pra fazer com o dragãozinho. Vídeo novo. Aí eu venho aqui no dragãozinho. Mas antes é o fundo, né? Eu seleciono o fundo aqui da natureza. Confirmo. Beleza. Vem em picture in picture. Vem em vídeo. Adiciona aqui o dragãozinho. Ótimo. Agora eu vou aumentar o tamanho aqui desse dragão. E vou usar aqui o efeito chroma. Clico em chroma. Selecionar a verde. Vou aumentar aqui pra tirar o verde da imagem que sobrou. Botar um pouco de sombra. Tá aqui meu dragão. Aí eu quero que o dragão fique balançando aqui, né? Beleza. Agora a imagem ficou maior do que o fundo. Então eu vou clicar aqui na imagem de fundo aqui, ó. Vou confirmar primeiro. Clicar na imagem de fundo. Arrastar bastante. Pra poder ocupar todo o espaço. Agora eu volto na opção P&P. Vai mostrar aqui as duas imagens. Eu seleciono o finalzinho do dragão. Confirmo. A agulha vai estar bem aqui na área de corte. Eu venho aqui. Seleciono dividir. Agora eu venho aqui. Clico na segunda parte. E clico em excluir. Beleza. Aqui tá o meu chroma aqui. O dragão tá lá. Voando sobre a floresta, né? Legal, né? E agora o último modelo. Que eu quero fazer. É com a minha própria foto. Por que você não faz com a sua própria foto? Vamos fazer, né? Eu vou clicar aqui em vídeo. Novo. Agora eu vou selecionar o fundo. É o mesmo fundo, tá? Que eu quero. Beleza? E agora eu vou vir aqui na opção P&P. Vou clicar sobre P&P. E vou adicionar o vídeo meu aqui, ó. Acho que é esse daqui que eu vou adicionar. Vou aumentar. Não. Ficou meio... Tô bem largado esse vídeo que eu fiz pelo celular, né? Cabeça grande, gigante. Ah, beleza. Tá aqui o meu vídeo. Bem maior do que a imagem. Eu vou clicar aqui no efeito chroma. Vou selecionar a área verde. Vai ficar um verde de sobra. Eu vou remover esse verde aqui. Lembre-se. Você precisa de uma boa iluminação e um bom fundo verde pra fazer um chroma aqui legal, tá? Feito isso, eu vou clicar aqui nas sombras aqui. Só pra adicionar um pouquinho de sombra. Vou confirmar. Agora eu vou clicar aqui na imagem de baixo. Ah, é. Confirma aqui. Agora vai. Clica aqui nessa imagem. Arrasta até o final. Casta bastante tempo, né? Vou voltar em P&P. Vem aqui com a tesoura aqui, ó. Que é a agulha, né? De corte. Peraí, agulha de corte bem aqui. Finalzinho. Confirmo. E venho, clico em dividir. Seleciono a segunda. Excluo ela fora. E agora tem o meu chroma key. É assim que você vai fazer o chroma key. Dê um like aí, pessoal. Dê um like aí pra ajudar. Se inscreva no canal. Faz o sininho, tá? Valeu. Legal, né, pessoal? Gostou? Então, curta o vídeo e se inscreva no canal. No final, é só clicar em salvar. E escolher o formato, o tamanho. Tá? O arquivo. Clicar em salvar. E ele vai estar salvando aqui o meu projeto, né? Salvou o projeto. Agora eu vou visualizar. Você pode compartilhar aqui na rede social que você quiser. Mas eu vou... Olha o meu chroma key. É assim que você vai fazer o chroma key. Dê um like aí, pessoal. Dê um like aí pra ajudar. Se inscreva no canal. Faz o sininho, tá? Valeu. Legal, né? Bom, espero que tenham gostado. Valeu. E até a próxima. E até a próxima.